Acredita que Deus é fiel pra tua vida Sete anos de provação, sete anos de perseguição Foi assim a trajetória e a história de tsunami Em décadas estranhas pelegrinou, sua esperança se esgotou A luz que havia no seu horizonte, ela não enxergou Mas quando o céu chega ao limite, Deus entra em ação Ele age mesmo no oculto e muda a previsão Vai mudar a previsão aqui neste lugar Pra ser restituído os bens dessa mulher, Deus usou cheia assim Olha aí! E quando Geassi contava a história dela, ela chegou ali E afirmou, vai tudo bem Avisa lá que estou chegando diferente Avisa lá que silvo sim ao Deus dos bens O tempo de perseguição, de provação Já passou! Valeu a pena confiar só no Senhor Pois Ele prova os seus filhos por amor Passei pelo deserto, é verdade Mas Deus me ajudou Mas Deus me ajudou Avisa o inimigo que eu voltei mais forte E tudo que era meu eu vim pra toda a posse Sou como uma ovelha engida Eu vou nem pra vencer Como a palmeira que balança Pra lá e pra cá Levanta sua mão e adora Ele Mas estou firmada na rocha Que é seu bar Quantos estão firmado na rocha? Dê um salto do teu lugar e declare Que Ele é a fia Avisa lá que estou chegando diferente Avisa lá que silvo sim ao Deus dos bens Muitos viram a tua prova Mas muitos não acreditaram na tua vida Mas o tempo de cantar Chegou! Pois Ele prova os seus filhos por amor Passei pelo deserto, é verdade Mas Deus me ajudou Avisa lá que estou chegando diferente Avisa lá que silvo sim ao Deus dos bens O tempo de perseguição e provação Cutuca seu irmão aí, diga pra ele, irmão O tempo de perseguição e provação Reaxa! Reaxa! Levanta sua mão pro céu e vai dando glória! Avisa lá que silvo sim ao Deus dos bens O tempo de perseguição e provação Já passou Já passou Já passou Valeu a pena confiar só no Senhor Pois Ele prova os seus filhos por amor Passei pelo deserto, é verdade Mas Deus me ajudou Avisa lá que silvo sim ao Deus dos bens Estou chegando pra glória de Deus Sou uma escolhida e ungida Eu nasci pra vencer Pegue na mão do seu amor aí Socorro no ar Você pode balançar, irmão Mas ninguém vai tirar você do teu lugar Você pode até às vezes cair Mas Jeová te levanta pra glória dela Levanta sua mão e declare Deus é fiel Eu quero ouvir você, irmão Samaritano, dizer Deus é fiel Levanta sua mão pro céu Se você acredita nisso Dá um grado de glória a Deus Deus é fiel Ele foi um avansista No relo Bárbara Senhor Jesus é fiel Jesus é fiel Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto